A gente já começa falando sobre essa postagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e que é algo muito perigoso para ele mesmo, porque ele fez uma postagem durante a madrugada no qual ele questiona a legitimidade das eleições brasileiras. E ele coloca que Lula não foi eleito pelo povo. Lula foi escolhido e eleito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. O conteúdo ficou no perfil do ex-presidente por cerca de duas horas e foi excluído, depois da enorme repercussão mesmo que durante a madrugada. O post reproduzia essa entrevista, que a gente está vendo aí o print, do procurador bolsonarista do Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez, com a legenda que dizia que Lula não foi eleito pelo povo, foi eleito pelo STF e pelo TSE. Alguns juristas, até alguns cientistas políticos, dizem que isso é realmente uma prova de crime, inclusive contra Bolsonaro, e que pode encrencar ainda mais a vida dele.